Vamos dar apenas um passe nesta balança para corrigir a ovalização. Em seguida fazer uma bucha de nylon sob medida. Este vídeo será bem longo, um pouco do processo em tempo real. Fique acompanhando e veja o quão aleatório é os papos da galera na oficina. Fique acompanhando e veja o próximo vídeo. 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 Fique acompanhando e veja. Fique acompanhando e veja o próximo vídeo. 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 Fique acompanhando e veja. Fique acompanhando e veja o próximo vídeo. 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 E aí Fique acompanhando e veja. E aí Fique acompanhando e veja o próximo vídeo. 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 E aí E aí é só para abrir essa caça e rodar a placa com a fila Aperta? É, no sentido apertando. Gira a clara agora. Assim dá? Sim dá. Deixa eu jogar pra dentro. A lei não pegou não. Agora pegou. Oi, Gê. Empurra pra dentro. Eu estava voltando. Pode? Pode? É, segura que ele. Certo? Certo? Certo. Vamos lá. Pelo menos pra eles vocês pôr, que era servido, né? Eu não sei o que é mesmo. É eu daquela vez. Ô, moça, fica com essas chapas aí, ó. Você dá desconto aqui com os material, rapaz. Até da hora que você vai usar. Dá um desconto de cem reais com uma dessas chapinhas ali. É tudo, tudo aí. Agora não bate pra os anos, tá bom. Olha aqui a outra peça, a gente vai na casa. Moça, mas que desgraça esse pedô que tá aqui. Deixa a porta tudo. Vai! Oh, que horas? Vale, que horas? E a lua. E a lua. E a lua. E essa aqui que é a nossa. Pois é, essa aí é a mesma. É não, essa é a maior. Deixa eu maior, não sei. O que? Ah, não é não. É a mesma, mesma. E pra outra queimou tudo. Queimou tudo a mão da gente. E a Martinha é essa aqui. O barzinho rador jogou lá no Cérona. E eles usavam a nossa. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.